Bom, para analisar essa greve e as consequências na rotina das cidades baianas, eu recebo aqui no estúdio da edição das 6, a antropóloga e conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Jaqueline Muniz. Jaqueline, muito obrigada, antes de mais nada, por você estar aqui com a gente. Eu queria que a gente fizesse uma análise dessa situação que está acontecendo na Bahia. A greve foi considerada ilegal. No entanto, a gente está vendo esses policiais militares ocupando a Assembleia e todo esse vandalismo acontecendo na cidade de Salvador e agora nas cidades, também outras cidades da Bahia. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante ser dita é que numa democracia, a legitimidade de um movimento grevista, seja ele qual for, que é legítimo, em princípio, reivindicar direitos trabalhistas, é dado pela sociedade, pela opinião pública e a legalidade do movimento, qualquer que seja ele, é dado pela justiça e essa decisão não se questiona. Essa é a condição de possibilidade da afirmação do Estado de Direito de um direito estendido a todos, aos policiais que têm direitos, aos direitos humanos e à cidadania que envolve toda a população. Então, essa é uma questão em que se impõe ali um desgaste de parte a parte. Pois é, porque o que eu ia comentar era isso, quer dizer, a gente tem uma greve que já foi considerada ilegal e a gente tem o povo da Bahia acuado, assustado e, pelo que me parece, de jeito nenhum, enfim, ao lado, pelo menos não visivelmente, não dá para a gente perceber uma solidariedade a esse movimento. É, um pouco diferente do que foi no caso dos bombeiros no Rio de Janeiro. Exatamente. Agora, é importante chamar a atenção que o serviço da polícia, como o dos bombeiros e os demais serviços públicos essenciais que atuam na emergência, na segurança, eles produzem o efeito preventivo pela sua presença ou a expectativa da sua presença. O que eu quero dizer? Os efeitos diante de uma greve de policiais e bombeiros são previsíveis, conhecidos há mais de 100 anos. Por quê? Porque nós deixamos de praticar delitos ou desordem quando temos a certeza que a polícia já passou, está passando ou passará. Quando temos a certeza que a polícia não virá ao nosso apoio, ao nosso encontro, você tem crimes de oportunidades, que vão desde, por exemplo, os saques, correto, a pequenas, a outros crimes, a outros acertos de conta, porque se sabe que a polícia não vai estar lá. Então, se você tem um acerto de conta para fazer com você, a hora é essa. Então, na verdade, a perspectiva de um pânico ou do agravamento do temor é dado pela ausência, pela certeza da ausência da presença da polícia, que é quem gere e administra a ordem pública, a segurança pública. Então, isso aí é previsível, é por esta razão que o governo deve insistir sempre em negociações antecipadas e também é por essa razão que movimentos grevistas vão fazer uso da oportunidade da greve como uma forma de pressão. Ou seja, eles estão aproveitando esse período de férias. É, mas esse é um fenômeno conhecido de parte a parte. Qualquer movimento social, seja dos policiais ou não, vai aproveitar de um calendário oportuno para poder trazer para si a atenção da sua causa. Será assim na Copa do Mundo, será assim nas Olimpíadas, será assim durante o alto verão, alta temporada, porque é quando todos os nossos olhos vão estar voltados para aquela situação, para aquela cidade, para aquele país. É mais uma forma de pressão. Se o movimento grevista sabe disso, o governo também sabe. Portanto, isso é conhecido, isso é da prática política. Não é uma novidade nem para o movimento, como também não é uma novidade para o governo. Há que salientar uma questão central. A perspectiva de uma greve, ela pode estar sendo posta, seja por dificuldade de negociação, seja por entraves ou por outros fatores estruturais na segurança pública, não apenas na Bahia, no Brasil, que favorecem a que se tenha greves. Podemos até falar disso mais adiante. No entanto, quando se tem uma greve ou a perspectiva de uma greve, de uma paralisação, é fundamental a capacidade articulada e federativa do Estado, e não apenas do governo estadual, de poder prover a normalidade do policiamento por antecipação ou com presteza, em pronta resposta. Isto quer dizer que a Força Nacional de Segurança, que foi criada exatamente para atender a essas urgências, ao estado de urgência, ao estado de emergência, seja capaz de ter prontidão, presteza e pronta resposta. Por quê? Porque hoje o tamanho da Força Nacional e a sua capacidade de mobilização é insuficiente para atender dois estados ao mesmo tempo. Greve na Bahia, enchente no Rio de Janeiro e um motim dentro de uma cadeia em outro estado, inviabiliza a perspectiva de apoio ao governo do estado da Bahia, correto? E quanto mais a capacidade de pronta resposta do exército e da Força Nacional de Segurança, maior será o tempo e as alternativas que o governo do estado terá para resolver pacificamente este impasse. O que se vê é que o exército teve maior capacidade de resposta, de presteza, natural que o seja. Já está lá. Mas é preciso que a União, porque a Força Nacional foi criada para isso. O exército, ambos estão em missões policiais. É preciso pôr o mão no bolso, é preciso prover o exército brasileiro, que está no complexo do Alemão, e também está lá, de capacidade para cumprir missões de policiamento em situações de urgência e emergência com presteza. A mesma coisa a Força Nacional. O que tem lá hoje em torno de 400 e poucos homens, se não me engano, homens e mulheres, que corresponde ao tamanho de um batalhão de uma unidade operacional, que dividido por turnos, por três, dá 150 policiais na rua. Ora, isso não cobre nem o perímetro do Pelourinho. Portanto, essa demanda por apoio federativo, por articulação federativa e pronta resposta, do Ministério da Justiça, da União, é fundamental. Ou seja, a União tem que participar. Completamente. Isso quer dizer pôr a mão no bolso. Como fez aqui no Alemão, como participou. Prover competências e capacidades para que essas organizações tenham estrutura e capacidade de mobilizar efetivos e deslocar efetivos em tempo real, não apenas o exército. Só queria só fechar. Uma outra coisa importante que a gente viu o exército cercando a Assembleia Legislativa, a gente às vezes fica assustado, isso causa um pânico, mas é preciso tranquilizar a população que quando as forças de segurança, sejam as locais, estaduais ou municipais, sejam as federais, fecham o perímetro, a superioridade numérica é exatamente para reduzir a oportunidade de escalada de força. Por quê? Porque do outro lado, eles estão desarmados e são profissionais de polícia. Sabem que a perspectiva de um enfrentamento os leva à derrota certeira. Claro, claro. Então, quando você aumenta... Então, essa é a ação correta. Quando você cerca com um volume com suficiente saturação numérica, exatamente porque quanto maior a superioridade numérica, menor a perspectiva de escalada de força ou de enfrentamento de parte a parte. É o mesmo efeito que funciona nas UPPs quando se faz ocupação. Eu só queria te perguntar uma última coisa rapidamente. Essa é uma situação que a gente já viu acontecer no Rio de Janeiro com os bombeiros, em Alagoas, com a polícia, enfim. E não é um privilégio do Brasil, né? Quer dizer, problemas em polícia pode haver em qualquer parte do mundo. Sim, são trabalhadores. Exatamente. Reivindicando seus direitos. Como isso acontece, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra? Você tem algum exemplo que você pudesse... Lá também é ilegal a greve. Sim, é ilegal. Mas não basta ser ilegal, porque ilegal aqui também é. Não, porque senão a lei definindo como ilegal ou restritivo o direito de greve serve como uma espécie de vedação da tampa da panela de pressão. Mas é preciso ter escoamento da pressão, senão a pressão vai explodir um dia. E é isso que a Inglaterra aprendeu há 100 anos atrás e os Estados Unidos também. Então, desde 1920, que foi a última grande greve de polícia na Inglaterra, se tem uma legislação que foi atualizada em 1996, se ainda está em vigor e é assim que funciona, em que a greve é proibida, correto? No caso americano, como há uma variedade de policiamentos e de polícia cuja legislação é local, em boa parte das jurisdições, como no caso de Nova York, qualquer servidor público está proibido de fazer greve. No entanto, ou por exemplo, no caso da Flórida, em que os professores da rede pública também estão proibidos. No entanto, você tem mecanismos continuados e regulares para o escoamento da demanda trabalhista dessas categorias profissionais entendidas como essenciais. Portanto, não é suficiente restringir, certo? Porque se pode fazer greve branca. Como é que funciona isso? Você tem juntas comitês que mediam e conciliam as demandas entre governo e polícia, de modo que você não crie tensões. Ou seja, você não deixa chegar a uma situação de extremo... Não, os planos de policiamento na Inglaterra são aprovados pelo parlamento e a polícia subordinada ao parlamento, não a rainha. Isso faz com que os sindicatos, que lá não são sindicatos, como também nos Estados Unidos, são representações classistas, tem vez e voto, digamos assim, para discutir os planos, as políticas de polícia, de policiamento para toda a Inglaterra. Em outras palavras, Jaqueline, a gente precisa de uma reformulação do nosso sistema, só para a gente... Precisa. Agora, é fundamental que se pense o seguinte, hoje, em boa parte das polícias militares no Brasil, com savo raras exceções, os estatutos da polícia são do século passado. São estatutos militares que contradizem a Constituição, então é preciso revisar os estatutos da polícia militar e os regulamentos disciplinares, que são a cópia escarrada do Exército, que nem um Exército usa mais, e que, portanto, conflita em direitos, eles têm mais obrigações do que direitos. Isso leva a uma tensão interna, rompendo a cadeia de comando e controle. As pessoas fingem que mandam, e os policiais da base fingem que obedecem. Essa tensão, ela está ali latente, é preciso resolver. E, por fim, eu gostaria só de salientar que, no Brasil, nós temos adotado uma coisa perversa, uma espécie de gambiarra, de meia sola, que é o bico. Nós autorizamos, ilegalmente, o bico como compensação salarial, correto? Mas, quando a gente faz isso, a gente tem que fazer vista grossa para tudo. Seja o policial honesto, seja aquele que não é, que é oportunista, e seja o próprio governo, que fica refém. Mais uma vez, tem que ter o papel da União, apoiando os Estados, porque os Estados sozinhos não têm condição de bancar uma política salarial plena. Jaqueline Muniz, muito obrigada pelas suas análises. Ficou claro, absolutamente, para todo mundo que está nos assistindo, que nós precisamos de uma reformulação generalizada nesse aspecto. Muito obrigada. Boa tarde a todos.